É no tempo deles. É no tempo deles. Agora eu vou falar. Pô, eu falei pro Júlio, amorzinho, e aí? Eu vou ter que marcar um dia na sua agenda pra gente gravar? Eu tô com várias ideias. As trends, elas passam. Que raiva, né? E ele não grava comigo. Ah, eu tenho isso também. Cara, é só levantar, fazer aqui e deita. Porra. Desculpa. Porra, porra. Aí o Júlio, assim, ó. 11 da noite, você vem me pedir... Que horas que eu te vejo, amorzinho? Saiu de casa às 7 da manhã e chegou em casa às 10. Depois passa. É? Aí a gente vai ver outra pessoa fazendo fica. Aham. Aí agora eu falei, quer saber? Que se dane. Se exploda. É, que se exploda. Agora eu tô fazendo sozinha. Aí ele vem, ah, vamos gravar um negocinho aqui. Não, não vou. Não posso. Vem na minha agenda se eu posso. Escorpiana, né, amor? Amiga, pô, véi. Essa não nasceu na cúspide. Não. Essa é escorpiana. É escorpiana. Eu tenho certeza. Gente, o que que custa? E tipo assim, véi. Véi, os nossos vídeos de casal... Vídeo de casal não é mó legal? É baita legal. Eu me divirto fazendo. Eu também. É uma brincadeira pra mim. Muito. E eu falo assim, amor, eu prefiro muito mais gravar com você do que sozinha. É. Porque às vezes eu tenho um pouco de vergonha de gravar sozinha no TikTok, entendeu? Vamos gravar juntas? Vamos. Obrigada. Ó, você tá lá pertinho. Ó, você tá lá pertinho. Não, a gente vai chamar a boca do nosso time, né? Não, Bu. Eu também. Tá, tá. Ó, até quando você fica em São Paulo? Até sábado. Faz o churrasco. Ai. Churrasco sexta-feira lá em casa. Ó, meu Deus. Fechado. Fechado. A gente tá lá boadinho. Fechado. Fechado. Vai dar 5 reais o Uber. Então tá. Ou então a pronúncia em casa. A gente grava um monte. Ó, Bu, a gente grava um monte, tá? Vamos. Eu vou te pegar mais cedo. Pra gravar só vocês duas. Dá. Mas a gente grava lá na sala online. Ai, é claro. Na casa da sala online. Tá tudo bem. Então tá liberada. Mas pode te dar uma dica? Dá. Se ele não quer fazer, faz trollagem. Sem ele ver. Aí já vai. Baita de um vídeo. Aí eu comecei a fazer as trollagens. Sem ele ver. Não quer gravar? Vai gravar mesmo assim. Aí eu trolando. Pronto. É isso. Não quer gravar? Vai gravar mesmo assim. Vai gravar. Liguei a câmera aqui. Tá gravando, tá gravando. Não, aí... É difícil fazer trollagem. Desde o... Ó, a gente tá juntos há quatro anos, vai. Ai, várias dão errado. Daí eu falo... Porra, Lucas. Agora encena. Agora você vai fingir. Eu vou ligar de novo. Você vai fingir que você entrou aqui. Não, mas olha isso. Eu tô junto há, sei lá, uns quatro anos, né? E a gente sempre falava, tipo... A gente via algum casal que fazia trollagem sempre um com o outro. Eu falava assim, amor, se um dia você fizer isso comigo... Ele, não, vamos combinar. A gente nunca faz um com o outro. Ele falou, eu acho absurdo. A gente falou, beleza, absurdo. Eis que... Ele me deu uma ovada. Eu vi. Amor. Tu já tinha tomado banho e tudo, né? Eu tava puta. Mas tu ficou mesmo? Eu falei... Óbvio. Eu xinguei ele de tudo. É que ele cortou, né? Porque eu xinguei ele de tudo. Aí quando eu falei corno... Ele não... Corno, não! Vamos conversar! Mas xinguei de tudo. Eu fiquei num ódio. Imagina. Eu fiquei num ódio. Eu falei, cara, a gente prometeu. A gente combinou. Combinado é combinado. Você nunca ia fazer trollagem comigo. Eu nunca ia fazer trollagem com você. que eu falava que era ridículo. Mas agora vocês... Agora, me aguarde.